Música 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 O senhor O laço de mamona está Tinha filha não tem um tempo mais Foi para essa paeta Que eu vou bater Mas a arma é nossa Mas bati Ventei Ventei a 3 Aí vendeu e aí Gastou o dinheiro todinho Música Fiquei buscar fazer a coivara Era um patinho de cana Os povos faziam a filha Aí filha lá para ficar Para fingar Ô sofrimento Para fazer o sarão Hoje em dia está bom né Era de mamona Botei um saco de mamona no mato É mesmo Eu Na roça É mesmo Porque o carro velha a mamona Não passa até de cascar não É mesmo Sério Vou mandar um áudio Pois é rapaz Tem um bocado da covinha Aí no couro Você abre a Desse areça do pó Aí É porque eu ia comprar O leite condensado E o caro Cheginho de lugar Cala a boca Eu já soube Eu soube Eu Eu Obrigado.